E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui do A Casa do Azulejista. Pessoal, vamos começar o banheiro aqui, social. Temos o banheiro da suíte e o beiro social. Nos dois banheiros eu vou usar técnicas diferentes para vocês poderem entender que no acabamento tem várias formas de trabalhar, tá bom? Quando a gente fala de envelopamento, quando a gente faz o chão e a parede, seguindo o mesmo alinhamento, isso é chamado de envelopamento, tem uma técnica que eu uso sempre, que é fazer o chão primeiro e as paredes depois, seguindo o alinhamento. Nesse banheiro aqui, eu vou mostrar para vocês que tem uma forma diferente de fazer. Dá para fazer as paredes e o chão depois. Até porque a gente vai impermeabilizar depois o chão e a altura de uma peça na parede, 60 centímetros, a gente vai impermeabilizar depois. Vamos subir as paredes primeiro. Então, fica ligado aí. Esse banheiro vai ser feito de um jeito e o outro vai ser feito de outro jeito para vocês terem um padrão de comparação aí. O que for mais prático para vocês, vocês façam. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que saber é o nível. O nível, pessoal, é tirado pelo ralo. O ralo está aqui, exatamente aqui. Então, aqui está o meu ralo. O ponto mais baixo do banheiro é o ralo. Pelo ponto mais baixo, eu tiro o meu nível. O meu nível começa da segunda peça, não da primeira, porque a primeira vai ficar sem cor. Eu vou começar da segunda para cima. Então, eu vou colocá-la aqui e marcar para a gente poder projetar o laser. Beleza? Perfeito. Lembrando, aqui é a junta de um e meio, certo? Juntinha de um e meio. O que eu fiz aqui, pessoal? Coloquei a peça no chão. Essa peça aqui, ela está a zero, sem massa. Como a gente vai ter que recortar o banheiro de fora a fora, então, aqui, pessoal, mesmo precisar recortar a primeira peça, não tem problema. Eu vou ter que recortar de qualquer forma, porque é caída a inclinação. Poderia dar um desconto lá embaixo? Poderia, dar um desconto da argamassa. Se você vai fazer na sua casa, você pode dar um desconto da argamassa. Como eu vou ter que cortar de qualquer forma, para mim, tanto faz. Aí, o nível começa nessa segunda peça aqui, no alto dessa segunda peça. Esse aqui é o meu nível de referência. Certo? Esse aqui é o meu nível. Exatamente no desconto. Então, pessoal, eu vou projetar o meu laser aqui, e daqui, dessa segunda peça, eu vou começar a parede. Vou deixar essa primeira sem colocar. Depois que eu fizer o chão, eu coloco ela depois. Fechou? Agora acompanha a instalação com a gente. Fui! 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 Tchau, tchau.